Música Vamos mexer na terra um pouquinho hoje e ver o que é essa... para aliviar o estresse, mexer na terra um pouquinho para aliviar o estresse desses dias e ver o que essa bela híbrida, esse belo cruzamento de Taisocotrano com brócolis nos reserva. Vamos fazer um levantamentozinho de caldo aqui hoje, né? Eu estou tirando porque eu vou aproveitar uma parte desse substrato, aproveitar essa areia que tem aqui. Essa ponta já está aqui faz quase um ano que ela está nesse substrato. E faz tempo, né? Acho que tem uns dois anos que eu não levanto o caldex dela, então... Vamos ver... Ela estava nesse vaso, tem mais ou menos uns 20, 25 centímetros e vem para esse aqui de 35. Eu não lavei ainda as raízes porque justamente eu quero aproveitar uma parte desse substrato. Só depois que eu vou lavar as raízes e tirar o resto do substrato, soltar as raízes bem. Importante soltar as raízes embaixo para que a planta espalhe mais raízes depois dentro do vaso. A planta não foi regada hoje, né? Ou seja, ela estava 24 horas sem ser regada. Por isso que o solo está bem soltinho. Tomar cuidado para não quebrar que a gente às vezes fica mexendo e acaba quebrando uns galhos que ficam aqui embaixo. Principalmente nessas plantas que ela tem essa... Como ela é um cruzamento com brócolis, ela tem muitos desses pequenos galhos aqui. São muito frágeis. Vamos dar uma pausa agora, vou terminar de limpar e depois a gente volta com o vídeo. Enquanto a planta seca eu vou colocar, condicionar aqui o substrato. Como eu vou aproveitar a parte do substrato que ela estava, eu acrescentei carvão. Porque tinha pouco carvão nela, acrescentei um pouco de carvão. Muito pouco, tá? Uns 50 gramas só. Aqui deve ter um quilo e meio mais ou menos de substrato, um quilo e meio de areia. E eu vou aproveitar porque a maior parte do substrato dela era areia, então não tem problema. Ela absorve quase toda a parte da matéria orgânica e já foi embora. Então eu vou só condicionar, melhorar a situação desse substrato para depois acrescentar só a terra vegetal. Já coloquei o carvão aqui. Vou misturar. Isso aqui vem para cá. Como a planta não tinha nenhum fungo, não tinha nenhum problema de raiz, não tem problema você aproveitar o substrato. Se a planta tivesse algum fungo, alguma podridão, você não podia fazer isso, tá? Você tinha que deixar o substrato descansar por alguns meses, assim, pelo menos uns 3 meses antes de usar. Eu vou colocar calcário. Calcário dolomítico. Duas colheres de café. Como vai ter uns 3 kg mais ou menos de substrato no total depois, eu vou colocar duas colheres. Colocou calcário, eu tenho que mexer. E por que eu estou colocando calcário? Primeiro porque a maior parte do substrato é areia, e a areia ela tende a ser mais ácida. Então a gente tem que elevar um pouco o pH desse substrato. Para ele ficar perto além de 6, 6,5, que é o substrato, que é o pH ideal para as plantas, né? 6 para a maioria das plantas. 6, 6,5. Eu vou colocar também zopor. O isopor também é para ajudar na drenagem. Estou usando... Fez o isopor prensado. E vou colocar uma tampinha... De osmocote. Osmocote são as bolinhas aqui que vocês já conhecem. Agora eu vou acrescentar terra vegetal na terra preta. Mais ou menos a mesma quantidade de areia que tinha, eu vou colocar de terra vegetal. Misturar bem. ... Tremendo. Faltando. Faltando na terra vestada. e vai ficar bem homogêneo vai ficar bem solto vou passar uma parte para cá agora a gente faz aquele montinho aqui no meio, fazer aquele montinho aqui no centro que é onde nós vamos colocar a planta agora a gente vem com a planta centraliza aqui, bota bem no centro só para lembrar, como eu vou elevar o caudex eu tirei raízes, mas eu só tirei raízes das partes que vão ficar fora do substrato então não tem problema nenhum fazer isso agora, botar a planta aqui no vaso de novo se você tivesse removido raízes que estavam embaixo que iam ficar no substrato, você tem que esperar pelo menos uns 3 ou 4 dias para colocar a planta de volta tá bom? tem gente que gosta de deixar a planta mais alta do que o vaso eu particularmente não gosto prefiro deixar os dois dedos abaixo a menos quando é vaso para estilo bonsai eu deixo realmente um pouco mais alto do que o vaso acho que para vaso assim normal não agora a gente vai completar com substrato ó Vamos lá. Tomando sempre o cuidado de preencher todos os espaços. Não deixar grandes... Lembrando de preencher sempre todos os espaços, tá? Nunca deixar grandes espaços com ar. Para que a planta não desidrate. Então enfia bem os dedos assim. Tenho certeza que ficou solto, mas que o substrato ficou solto, mas que não tem espaços com ar. A gente vem com palito de churrasco, no caso eu já tenho esse aí. Esse aqui de aço e de ferro, para colocar o substrato lá dentro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.